Música Ok, primeiro eu estou quase 100% seguro que não vai começar 15 de agosto, a probabilidade vai ser 16 e depois vai ser open, em definitivo. Vai ser válido, você vai lá, você consegue há dois anos, se começa seis meses depois, você também vai receber um de dois anos. Agora, o único jeito que uma coisa podia acontecer, e eu nem creio que isso acontecia, se Obama perdia e tem o republicano. Mas eu não acredito que ele mudava isso, porque se ele faz uma coisa tão feia, o país inteiro não vai gostar dele. Porque isso é as crianças, isso é pessoas inocentes. Música